Daniel Costa, levanta o fechado, olha o deslil, GOOOOOOOL! Da Portuguesa! Pra enlouquecer o Canindé! E ela vai pra rede, mas isso aí é gol contra do Vitor Pereira, sem nenhuma dúvida! Levantamento pra água no toque! Contra do Sacoma! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da Portuguesa! Mais uma bola levantada pra área pelo Daniel Costa! E mais uma infelicidade de um zagueiro do Azulão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!